E a TV Arraial continua na cobertura do Carnaval 2013 aqui em Arraial do Cabo. Ontem, no sábado, a movimentação foi grande nas praias da cidade. Muitos turistas, você vê imagens aí da prainha, onde a movimentação foi grande durante todo o dia. Muitas famílias aproveitando as águas calmas e tranquilas da prainha. Na Praia Grande, a movimentação também foi muito grande. Você vê aí que a orla Flávia Alessandra estava lotada. E no domingo, o agito na orla da Praia dos Anjos ficou por conta do bloco Arraial Folia e já é sucesso aqui na cidade de Arraial do Cabo. Você está vendo aí imagens da concentração do Arraial Folia que aconteceu na tarde de domingo por volta das 5 horas da tarde. A banda animou os filhões até a noite cair na cidade de Arraial do Cabo. E aí, aspas, tá bom? Tirita comigo! Comigo lá na base do peço Comigo lá na base do amor Comigo no opetite, mentisse Vou deixar pra me morrer Esse jeito, tô chorando Comigo lá na base do peço Comigo lá na base do amor Comigo no opetite, mentisse E agora é a feira, olha a bagunça do pessoal É o arraial folia da titã da tarde de domingo Curte um pouquinho aí, vai lá 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 E eu corro, por isso eu corro, 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 corro E eu corro, por isso eu sinto bem E eu saio de Deus, então eu te enriquei Eu vou avancitar E eu passarei Uma liberção E eu vou avancitar 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 E eu passarei Em frente à Primeira Igreja Batista Onde está acontecendo Um grande show gospel Jesus Agua da Vida E você acompanha um pedacinho Desse show alternativo Para quem não gosta de cair na polícia E eu vou avancar E vem E o que será que será? Então a vitória E o que será? E o que será? E os meus fios Atención Amém. E dando continuidade ao nosso giro, nós já estamos na Praça Vitoria do Carriço. Vou convidar você para vir comigo. Tem bandinha cantando aqui para todas as famílias. O espaço está lotado. Muitas famílias aqui em Raio do Cabo participando do carnaval que tem como tema paz, folia e alegria. A gente vai dar uma voltinha por aqui para mostrar a banda. Muitas famílias aqui em Raio do Cabo participando do Carriço. E o interessante é que muitas famílias estão participando desse evento. A gente passou agora há pouco em frente à 1ª Igreja Batista. Estava lotado a Praia dos Anjos. O arraial folia que acabou agora há pouco também está lotado. E aqui muitas famílias, muitas fantasias. Todo mundo se divertindo desse carnaval que é considerado em Arraial o carnaval de verdade. Estava lotado a Praia dos Anjos. O arraial folia que acabou agora há pouco também está lotado. Estava lotado a Praia dos Anjos. Se inscreva. 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 Esses foram então os detalhes do domingo de carnaval aqui em Arraial do Cabo. Vinícius Pereira para a TV Arraial. Bateria Matavio! Programa Fala Arraial com Vini Pereira. Bateria Matavio!